E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu vou trazer pra vocês mais outro vídeo E nesse vídeo é a nossa série Full PvP Eu ensino vocês a fazer um Full PvP do zero, né? E hoje é o nosso episódio 12 da nossa série Essa série eu acho que é a mais demorada aqui no canal Eu acho que juntando todos os episódios aqui na série Dá facilmente mais de 8, 9 horas de tutoriais ensinando a como fazer um serrador Full PvP E a galera que tá acompanhando, mano, tem coragem, né? Como eu falei, velho, fazer servidorzinho de Minecraft não é nada fácil Tipo, realmente é muito difícil, tem que ter paciência E não é tipo, ah, eu vou fazer um serrador em menos de uma semana Não, demora meses pra fazer esse servidor, tá? E tipo, hoje, né? A gente vai colocar algumas coisinhas novas aqui no servidor, né? E já vou apresentar pra vocês daqui a pouco o plugins Que hoje vocês estão pedindo pra eu trazer os plugins aí Que vocês, é, pedindo demais pra falar a verdade, né? Bom, eu vou parar de enrolar e vou mostrar os plugins, vai Pessoal, os plugins que a gente vai trabalhar é o seguinte Eu vou começar com classificação, beleza? Então eu vou começar o seguinte Primeiro eu vou começar a colocar um evento específico Esse efeito é Fight, não, Finish, eu acho que é coisa assim Não é Finish não, é tipo rápido, tá? É mais ou menos isso, tá? O que que esse plugin faz? Bom, esse plugin tem um dever de... Assim como o primeiro jogador, não vou consumir, que passa 24 horas no seu servidor O primeiro jogador que entrar no servidor, ele vai receber a tag Então praticamente é isso Logo em seguida, a gente vai mexer no plugin do JH Shine Eu já fiz vídeo aqui no canal do Subcraft, mas eu vou gravar, regravar aqui pra vocês Logo em seguida, estarei utilizando o Gladiador V3 Sim, esse Gladiador é aquele Gladiador lá do Central Craft Bud É uma versão já melhorada do Gladiador É aquela que você coloca a programação E você seleciona qual dia que você quer que o Gladiador aconteça E também nós temos o Killer, né? Esse evento Killer, que é realizado todo dia em servidores de Minecraft Eu acho que não é todo dia não, vou falar a verdade Eu não lembro exatamente se é feito todo dia Então praticamente hoje estarei mexendo com esses plugins específicos, beleza? Quero avisar pra vocês também que esses plugins estão todos na descrição do canal Então você do outro lado, pause esse vídeo Ou melhor, deixa o vídeo rolar porque a gente vai ter que fazer a propaganda premium Você vai fazer o download dos plugins, tá? Vai fazer o download dos plugins, fazendo o download dos plugins Você já baixa direto e já coloca no seu servidor E bom, quando você tá clicando aí pra fazer o download Eu vou fazer aquela propaganda marota da Premium Host Pessoal, Premium Host é a melhor empresa de hospedagem de Minecraft Cara, você tá na quarentena aí, você não consegue fazer nada Mano, crie um sedu de Minecraft, vem agora pra Premium Pessoal Pessoal, olha só como tá bem baratinho Olha só, Canadá, vamos lá Um giga tá por 9, 2 por 18, 3 por 27, 4 por 36 E claramente o grandão 16 gigas tá por 144 reais Temos também a localização brasileira Localização brasileira, um giga tá por 12, 2 por 24, 3 por 36, 4 por 48 E claramente o grandão 16 gigas tá por 192 reais Temos mais localização, temos logo logo vai ter Que no caso provavelmente vai ser Alemanha Pessoal, quero aproveitar também, quero avisar pra vocês Que já fizemos a nova atualização no nosso combo, tá? Que é o seguinte, como funciona o nosso combo? Pessoal, é o seguinte Agora tá, agora o Bunge Core vem de graça Então vai ser o seguinte Você compra 8 gigas, você divide da forma como você quiser E recebe mais 1 giga pro seu Bunge Core Olha que coisa boa, né? Então, é só a Premium que faz isso Então você do outro lado, que tiver interessado em fazer um sedu Neture Você tem 1 giga de Bunge Core grátis Então vem agora pra Premium Link na descrição E caso você queira tirar dúvidas sobre a empresa de hospedagem Aconselho vocês a clicar nesse ícone aqui, ó Do Discord Porque você já vai ser direcionado para o link do Discord da empresa Beleza? E também quero falar pra vocês sobre o maior grupo de configurações e criações Da comunidade Zapcraft Minecraft é o Zapcraft, pessoal Nós estamos chegando aos 3.200 membros da comunidade Então você do outro lado Tá aí, buscando, quer aprender configurações e por aí Vai com os desenvolvedores da comunidade Minecraft Entra agora na maior comunidade ZSER Beleza? Bom, dado esses avisos aqui Então Dada essa propaganda Agora a gente vai voltar com o vídeo Pessoal, só pra repassar o que a gente fez, né? Tudo aqui Ó, o servidor Desculpa aqui Vamos ver se eu vou conseguir falar sem interrupção Mas provavelmente os caras vão latir aqui novamente Mas, ó No episódio Só pra garantir mesmo, pessoal Teve pessoas perguntando pra mim Se eu já tinha hospedado o servidor Na minha empresa de hospedagem Pessoal, eu acho que foi no terceiro episódio Que eu já deixei hospedado na minha empresa de hospedagem E mudei o sistema dele Nesse exato momento ele não tá mais rodando Em Crafty Bug, tá rodando em Spirit Então você do outro lado Que não tá prestando atenção Eu aconselho vocês prestar bastante atenção Beleza? E o procedimento que eu vou fazer aqui no meu vídeo É com o meu painel E se você do outro lado Que tiver interessado em utilizar o painel E ter esse mesmo procedimento Eu aconselho vocês a comprar na empresa Lembrando que tá bem barato O servidor de Minecraft Bom, mas né? Não para de rolar E vou começar o nosso vídeo Bom, primeiramente Você vai entrar na sua empresa de hospedagem De Minecraft Vamos entrar aqui no coisa E vamos entrar aqui em Minecraft Vou entrar aqui no cérebro do canal do Kaká Vou clicar aqui em servidores E vou entrar no meu full pvp Vou em gerenciamento de arquivo Vamos em plugins Em plugins vamos enviar todos os plugins Pra gente configurar Vou fazer o seguinte Vou fazer a forma bem amadora realmente Pra vocês terem ideia o que eu vou fazer Vamos enviar isso aqui tudo Ó, eu vou aproveitar também Eu vou avisar pessoal Algum desses plugins Precisa de alguns plugins em específico Tá? Se você assistiu toda a série do canal do Zapcraft Pode ficar ciente Que não vai não precisar necessariamente Mas se você não estiver utilizando Um simples clã Um sistema de economia Vault PmxX e por aí vai Então fique ciente Que é obrigatoriamente você ter Pelo menos Algum desses plugins aí Bom, agora eu vou fazer o seguinte Vou dar um restart Vou colocar restart aqui no servidor Bom, quando o setor tá inicializando Aproveitando Vou dar mais uma propaganda Da Premium Rocha Pessoal Link na descrição A maior empresa de hospedagem Manicor Lembrando que eu estou fazendo É, o coisa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tá carregando aqui Deixa eu fazer Vou tentar colocar aqui Bom, ligou o servidor Vocês podem perceber E vamos começar com a classificação Com esse aqui primeiro Beleza, dona Creuza Vamos lá Vamos gerenciamento de arquivo Vamos em plugs Em plugs vamos procurar A partinha começando com F Aqui em F Como eu falei Esse plug vai dar tag Pra aquele jogador Que entrar primeiro no servidor Vocês podem perceber Que está bugado Então vamos ajeitar Vamos colocar você Você foi É, o primeiro De limão Vamos escurecer Vamos escurecer Coloca aqui no servidor Que quer E você consegue ver em tempo Como vai ficar Pra vocês terem ideia A tag que eu programei agora Que é essa aqui Aqui vai ficar assim Ela vai ficar assim Pra vocês terem ideia Vou mostrar aqui Tá vendo? Você pode perceber Vai ficar dessa forma aqui Eu vou deixar uma coisa grossa Aqui pra ficar mais bonitinho Olha lá Pronto É aqui Fica bem legalzinho Eu vou trocar aqui Também vou Você já vai alterando Aqui E vai vendo Tá bom? Você vai ver Vai ficar bem legalzinho Então no caso Eu vou fazer algumas alterações Que eu percebi Eu vou pegar até o do site Falar a verdade O site está até bonitinho Pega essa coisinha aqui Vamos pegar ali Vamos lá nas configurações Vamos dar um contra coisa Claramente vamos apagar Porque nessas duas aspas Porque vai dar isso Se eu deixar Bom Beleza Até agora Só isso que a gente configurou Vamos ver se vai funcionar O servidor Vamos lá Vamos dar um restart No servidor novamente Quando vai ligando o servidor Aproveitando Vamos lá No jh Jh Shine Que eu chamo de shine Mas na verdade não é shine não Tá pessoal Eu tô não Vamos procurar jh Vamos aqui Em plugins Em plugins Agora a gente vai ter Tem que mexer algumas coisinhas Aqui nós temos a prefix Personalizável Eu vou entrar novamente Naquele site lá De personalização de letra E vamos ver como eu vou Querer deixar Então vamos deixar Full pvp Acho que tem aqui E vamos colocar Branco É grosso Né E vamos colocar Essa aspa Aqui E vamos colocar novamente A diferença É o que eu estarei Não sei se eu deixo branco Essas partes aqui E deixo o vermelho Bem escurão Deixa eu ver Como é meu nome aqui Eu acho que meu nome é Acho que é branco Eu vou fazer Eu vou ver Como vai ficar aqui Vamos colocar um c Aqui E aqui vamos colocar Um f Vai ficar assim Né Vamos colocar assim Vou tentar personalizar Vou tentar lembrar Que é assim O nome for pvp Então vamos substituir Isso aqui Vamos colocar o que? Vamos colocar o do jh Aqui ó Tiramos o jh Deu erro Pronto Agora se tá funcionando Deixa o backbend Pra cima Quais são os comandos Que estão na white list Que os comandos Que o jogador Vão poder utilizar Beleza Eu vou tirar isso aqui Que dá pra bugar Tel também Eu vou liberar O tel tá ok Essa aqui é a mensagem Quando o jogador Entra na arena A gente vai deixar O jogador sai Que por aí vai São as mensagens Personalizável E aqui nós temos O local setado Que provavelmente Pra vocês não vai ter Nenhum item E nenhum local setado Tá Então já estou avisando Que vocês vão estar Tudo zerado Aqui nós temos BC Que no caso Vai anunciar Pra todo servidor Que o jogador Entrou na arena Né Que isso é interessante Ele anunciar Nós temos um Telesporto de distância De 20 É Remover os itens Que são todos Obrigatório Vai estar true É Próprios itens Vai estar falso Drop de itens Falso É Dropar Itens Ao morrer Falso E poder pegar os itens No drop Também está falso Se você quiser mexer Tu mexe Nesse caso Eu não vou mexer Né Aproveitando Então tá certo Beleza Então eu vou dar um Ctrl S Bom Como o servidor já ligou Vamos entrar lá No servidor Eu estarei dando Minha Autentificação Aqui Lembrando Eu estou ligado Que vai ter Neve Tentando entrar Nesse servidor Pessoal Nem adianta Entrar Com a minha conta Que não vai conseguir Porque ela está bem protegida Mas caso você Queira investigar Esse servidor Para ver como ele está ficando Entra no link Da descrição Zapcraft Zapcraft Premio Premio Hosh .com .br O primeiro link Na descrição Beleza Vamos ver se eu recebi A tag Não Eu não recebi A tag Deixa eu ver se deu erro No console Vamos ver o que aconteceu No console Cadê Aqui Olha só O plug foi atualizado Ah tá Lembrei o que faltou Olha Eu já recebi A tag Mas por que Que não apareceu Essa tag Aqui É o seguinte Necessariamente Você precisa Estar utilizando Lashant Chat Ah mas Zap Eu estou utilizando Outro plug De chat Então Aí você vai ter Que colocar Essa prefix Nas configurações Do seu plug Qual é a prefix Essa aqui Tá vendo Essa aqui Vai colocar Aqui Aqui nós temos Que Então Vou colocar Bem aqui Vamos dar Um ctrl s Nesse caso Eu vou colocar Barra Ls reload Vai carregar As configurações E olha lá Eu já estou Com minha tag Coisa Então no caso Exatamente Eu sou a primeira Pessoa De entrar Mais rápido No meu próprio Servidor Tá Vai ficar bem Legalzinho Assim Você pode Personalizar Da forma Como você quiser Claramente Depois eu vou Alterar a cor Para deixar Bem mais Simples Beleza Dona Criosa Bom Agora vamos Fazer Os kits Do jh shine Adeline shine Pessoal Como essa arena Funciona É o seguinte Você vai fazer Uma arena Da forma que vocês Estão vendo Aqui ó Da mesma Como vocês Estão vendo Aqui Tá Vocês vão Marcar A sentada A sentada A entrada A entrada E a saída Nesse caso Eu já tenho Aqui no meu Eu estava Eu estava em live Eu estava fazendo Mostrando aqui Como funciona O plugin E eu já Fiz isso Mas eu vou Mostrar aqui Para vocês Primeiramente Eu aconselho Vocês setarem A entrada Caso vocês Querem saber Todos os comandos Do plugin É só vocês Colocar Barra Barra s Help Vai aparecer Todos os comandos Que você pode Utilizar No servidor Barra Chai Entrar Barra Chai Sair Barra Chai Informar Aqui no caso Vai ter as informações Do plugin Barra Chai Relo Barra Set Saída Barra Sessa Entrada Salve Que no caso Vai salvar O inventário Bom Vamos simular Que vocês Já fizeram Arena Nesse caso A minha arena É essa Que vocês Estão vendo Aqui Bem Escondidinha Aqui Bom Como eu já Fiz minha arena Aqui A gente Vai fazer O seguinte A gente Vai No canto Específico Você Vai Colocar E você Vai Marcar Saída Vamos Colocar O que Barra Chai Set Saída Vamos Apertar Saída Foi Marcado Com Sucesso Agora Seguinte Vamos Entrar Na sua Arena E você Vai Marcar O que A Entrada Sim Vamos Marcar Entrada Marca Aqui Entrada E você Vai Colocar O que Nome Sim Vai Colocar É Spawn Spawn Não Desculpa É Entrada Beleza Marcamos A entrada Até E tudo Bem Agora Lembra Nas Configurações Pessoal Que você Pode Deixar Os Jogadores Entrar Na A GENTE Vai Ter Que Fazer Os Próprios Kits Para Jogadores Entrar Na Arena Então Seguinte Você Vai Pegar O Kits Específico E Você Vai Começar A Encantar As Upcraft Como Encanto Então Meus Queridos Amigos Já Fiz Vídeo Ensinando A Como Vocês Encantar Utilizando System É Cansativo É Muito Cansativo Deixa Ver Que Merda Aqui Ah O Item Específico Nossa Vou Tiritar Essa Porra Ah Isso Aqui Foi O Item Do Coisa Deixar Um Barra Beleza Você Vai Seguinte Você Vai Pegar O Item Específico Você Vai Montar O Kit Você Vai Fazer Um Kit Do Jeito Que Você Gosta Tá Vou Fazer Aqui A Cenoura Bom Como Eu Vou Deixar Com A Criatividade Vocês Aí O Seguinte Você Vai Colocar O Kit Do Jogador No Inventário No Corpo Dele Você Vai Deixar Da Forma Como Você Quis Lembrando Você Pode Colocar Poção Capiroto Poção Agilidade Você Pode Fazer O Que Quiser Vou Deixar Com Sua Criatividade E Vocês Vão Colocar Comando Barra Shine Salvar Salve Que No Caso Vai Salvar Todos Os Itens Do Inventário Então Vamos Sai Aqui Vocês Podem Perceber Quando O Jogador Tentar Colocar Barra Shine Entrar Olha Só Colocar Shine Ele Vai Apreciar Essa Mensagem Você Deve Retirar Os Itens Do Seu Inventário Então Vamos Retirar E Vamos Colocar Novamente E Olha Só Eu Já Recebo Os Itens Já Com Coisa Ah Mas Upcraft Como Encanta Então Já Fiz Vídeo Mostrando Como Usa O System Para Encantar Alguns Kits Infelizmente O System É Um Péssimo Plug De Encantamento Não Figa Da Mesma Forma Como Você Pensa Então Já Tô A Vizando É Igual System É Que Prefiro Muito Usar O System Mais Essentials Tá Eu Prefiro Muito Mais Usar Essentials Porque Essentials Mais Fácil Mais Prático Né É Mais Óbvio E System É Meio Que Tipo Na Área De Encantamento É Meio Pouco Zoado Falar Verdade Eu Até Aconselho O Rush Aterar Essa Coisa E Deixar Mais Fácil Mas Assim Sei Lá Mais Menuh Guia Sei Já Está Funcionando Já Tá Se Vocês Clicarem Aqui Ó Vocês Vão Lá Teletransportar Eu Vou Pegar O Kit Aqui Olha Só Kit Shine Pra Vocês Terem De Vocês Podem Perceber Eu Peguei O Kit Com Os Jogadores Do Meu Servidor Tá Eles Entram Aqui Eles Têm Acesso A Esse Kit É Claramente Eu Vou Pegar Também Sabe O Que Vou Aproveitar Também Vou A Vara Meu Filho Agora Vara É O Pé Da Mano E Vou Liberar Também O Arco Vamos Liberar O Arco Aqui Ó Vamos Deixar Assim Bem Colorido Não Aqui Pronto Deixa Bem Colorido E Vamos Dar Um Peg Logo Aqui No Inventário A Pessoa Vamos Colocar Barra Shine Aqui Ó Shine Salva Pronto O Kit Foi Salvo Bom Esse Oficialmente Se Você Colocar No Meu Sendedor Que Tá Na Descrição Você Vai Receber Esse Kit Aqui Olha Só Percebi Uma Coisa Aqui Não Você Vai Receber Esse Kit Aqui Eu Vou Ser Aqui Da Vai Deixa Assim Mesmo Ah Isso Que Eu Queria Fazer Shine Isso Aí Então Vai Ficar Mais Fácil Né Ah Uma Provavelmente Vocês Notaram Que Tem Um NPC Aqui Na Nossa Frente Né Que Se Você Vocês Quiserem Deixem Nos Comentários Que Eu Vou Fazer Provavelmente Um Vídeo Falando Sobre Isso Especificamente Tá Bom Beleza A gente Já Fez Um Mini Evento Né Um Evento Bem Simples Mesmo Anunciando Quem Foi O Jogador Primeiro Que Entrou No Servidor Nós Fizemos Agora O Evento Shine E Agora A gente Vai Fazer O Evento Kille Né A Configuração Do Servidor Kille Beleza Então Fazer O Seguinte Provavelmente Você Do Outro Lado Não Tiver Um Mapa De Uma Arena Eu Acho Que O Evento Fight O Evento Vai Tá Sendo Realizado Aqui Mas Eu Vou Trocar E Vou Pegar Uma Arena Muito Melhor Tá Essa Arena Aqui Eu Vou Deixar Para Boys Mesmo Então Já Tô Avisando Por Que Eu To Falando Isso Porque Algumas Configurações Que Estou Fazendo Nesse Ceador Está Privada Pessoal Então Você Do Outro Lado Que Quer Ver Minhas Assim As Coisinhas Privadas Que Eu Não Coloco No Vídeo É Só Você Acompanhar As Lives Do ZC Bom Vamos Parar De Rolar Eu Vou Colocar Lá No Killer Esse Aqui É Arena Do Killer Azab Craft Esse Mapa É Da Internet Sim O Mapa É Da Internet E Eu Já Avisei No Inicio Da Nessa Série Que Eu Disse Que Utilizar Mapas Da Internet Para Mapa Aí Que Esse Mapa Tá Em Alguns Servidores Que Tão Para Dar Loot Beleza Bom É O Seguinte Vamos Começar De Onde Vamos Começar Bem No Inicio Pessoal Primeiramente Vocês Vão É Para Um Local De Entrada Dos Jogadores No Caso Bem Assim Onde Vai Começar Realmente A Partida Killer Beleza É Eu Vou Colocar Nessa Área Específica Aqui Vamos Você Pode Perceber Que O Que Ele Já Foi Marcado Set Spam E Agora Vou Marcar O Camarote Tá Vamos Marcar O Camarote Aqui Marcar O Camarote Barra Set Camarote Marcamos O Camarote E Agora A 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 Quando Então Praticamente Já Está Configurado O Evento Killer Agora A 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 Pessoal Cada Hora Representa O Que Horas Vai Começar O Killer No Servidor O Que Eu Entendi Que É o Seguinte Eu Que Eu Entendi Não Se Funciona Assim Então Você Do Outro Lado Quiser Me Explicar Melhor Agradeço Aqui Represar Por Hora No Caso Aqui Vai Começar As 10 Horas Da Manhã Aqui As 15 Horas E Aqui Vai Ser As 20 Horas Então O Evento É Realizado A Cada Todo Dia Realizado Esse Evento Killer E É o Seguinte Aqui Nós Temos A Tag E Lembra Que A Pode Personalizar Tag Então Vou Fazer O Seguinte Vou Pegar Aqui Essa Tag Vamos Colocar Aqui Vou Até Colocar Essa Coisa Aqui Você Pode Perceber Essa Tag Do Killer Tá A Gente Vai Eu Vou Claramente Dar Aquela Alterada Vamos Colocar Vou Colocar Kill Dessa Forma Fica Bem Legal Colocar Esse Aqui Beleza Então Vai Ficar O Kill Dessa Forma Aqui Vamos Copiar Vamos Colar Dar Um Enter E Vamos Dar Um Coisinha Aqui Para Deixar Os Textos Aqui Nós Temos O Dinheiro Que No Caso É O Dinheiro No Caso Da Recompensa Que O Jogador Vai Ganhar No Caso Aqui Está Dizendo Que É Nós Temos Para Inicializar Nós Temos O Time No Caso Para Preparar Nós Temos Aviso No Caso A Cada 20 Segundos Tem Um Aviso Tempo De Entrada No Caso 30 Segundos Inicialização 10 Tempo De Entrada 30 E Finalização 30 Então Você Vai Ter Que Programar Isso Aí Aqui No Caso A Marcou A Localização Aqui Nós Temos O Vencedor Nós Temos As Pessoas Que Foram Bloqueado Lembrando Que Nós Não Bloqueamos Ninguém Ainda Nós Temos Os Comandos Bloqueados E Temos O Teletransporte Bloqueado E Nós Temos As Pessoas Que Foram Banidas Aqui Eu Falei Errado Aqui As Pessoas Que Foram Banidas E Aqui Foram As Pessoas Que Aqui São Os Comandos Bloqueados Do Servidor Nesse Caso Eu Bloquei Os Comandos E Bloquei Também O Teletransporte Beleza O Evento Está Começando Não Está Começando Porque Só Vai Começar Lá Para 10 Horas Da Manhã Beleza Podemos Forçar O Evento Podemos É Só Colocar Fosse Killer Force Start O Evento Começa A Inicializar Vocês Podem Perceber Nós Temos Um Tempo De Prova Mas Nossa Isso Aqui Mais Mais 10 Minuto Com Certeza 6 7 Minuto Para O Cara Entrar No Evento Mas Caso Você Queira Entrar Se Colocar Barra Killer Você Vai Ser Transportado Para Arena Você Pode Perceber As Mensagens São Todas Personalizáveis Já Vou Lá Visar Você Pode Personalizar As Mensagens Você Fica Com A Sua Ideia Aí Tá Vale A Tag Killer Aproveitando Também A A A A Aproveitar Vamos Lá Novamente Nas Configurações Do Legend Chat E A 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 no killer e agora vamos mexer no gladiador pessoal queria aproveitar e queria dar um adendo que esse gladiador que a gente vai utilizar é o gladiador lá do craft central craft bug tá é eu vou deixar o link para download para quem quiser fazer o download desse plugin ele foi feito na versão 1.7.9 é o pessoal 1.7.10 ele é compatível na versão 1.8 e 1.5.2 se você tiver um servidor na versão 1.12 ou para cima de 9 eu vou avisar eu não sei dizer se vai funcionar perfeitamente então tenha cuidado aí beleza e aproveitando também como já vai fazer 25 minutos de gravação ou mais falar a verdade é eu conselho vocês comprarem lá na premium host link na descrição a minha empresa de hospedagem minecraft compra que logo logo né vai ter promoção lá beleza dona cruza bom agora vamos voltar para o nosso vídeo eita vídeo é bom né como a gente está nas configurações de uma legenda chat vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui essa prefix e vamos colocar na frente do desse aqui vamos colocar o gladiador colocar o nome gladiador pronto para aparecer até gladiador vamos dar o ctrl s e agora vamos nas configurações do plugin do gladiador vamos em plugins vamos em gladiador vamos em configurações cadê deixa eu ver configurações e das configurações aqui o gladiador é mais complexo nós temos aqui a hora de inicialização no caso ele vai inicializar as sete horas a partir das não vai inicializar sábado às 17 horas lembrando que essa máquina que eu estou utilizando está no localização brasileira ou melhor está com a com a data brasileira você pode perceber ó 9 e 20 e aqui né tá com o horário brasileiro né vai começar às 17 horas tá vai perguntar se você vai querer colocar banco de dados a gente não vai querer colocar banco de dados nós temos a tag que no caso ele esse gladiador ele funciona com simples clã então você é obrigado a colocar simples clã aqui nós temos forma do mito tá eu não vou utilizar plugin mito eu estou utilizando do jh então não vou utilizar mito falar a verdade prêmio no caso aqui nós temos um comando que vai ser dado para acertar mito tá no caso eu vou pensar é porque eu não lembro qual é o comando deixa eu barra seta mito eu não lembro exatamente qual o comando que seta mito eu vou lembrar aqui quando lembrar né eu vou mexer depois nas configurações a gente vai colocar true aqui nós temos gladiador com gladiador né e coisa temos até gladiador que a gente também vai ter que deixar ativado aqui e o formato dela nós temos também a pega que aparece lembrando que até também está é laranja nesse caso eu vou tirar e vou colocar eu vou colocar é b não b deixa eu ver qual é que vai ficar e vai aqui pronto eu vou colocar esse aqui ó a bonitinho para uma tag gladiador ficar bem bonitinho bem chamativo agora no servidor vamos apagar aqui beleza colocamos aqui nós temos o dinheiro que o jogador vai ganhar no caso aqui nós estamos com 50 milhões não sei já estamos com 50 mil vamos colocar aqui 10 milhões tá aqui ó 3 deixa eu ver 3 a ver com 3 não aqui tá agora tá um milhão vamos colocar logo 10 não sei colocar 10 milhões mesmo coloca 10 não 10 milhões não tá agora vai colocar 10 milhões aí pronto comandos no caso é a gente não vai ser tá nenhum falar a verdade é aqui tem não é mais é necessário reload tá aqui nós temos o máximo de clã nós temos o máximo de membro né nós temos o anúncio global nós temos a preparação nós temos a entrada nós temos o bloqueio e comandos pot itens tá é vencedor e ban tá vamos dar um contra s que a gente vai mais configurar porque a gente configurou o que que é necessário novamente você vai na sua arena que você configurou tá nesse caso vou na arena gladiador porque eu estarei utilizando essa arena gladiador para fazer os eventos também tá então seguinte é deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver vamos lá eu acho que eu vou colocar eu vou colocar aqui vou colocar aqui só com bloco transparente vamos colocar um bloco transparente vai dar aquela ilusão de nada aqui deixa eu ver olha só não foi deixa eu colocar direito aqui aqui ela foi agora tem um bloquinho invisível aqui então eu tô com medo que né um jogador pule e caia lá embaixo então fazer o seguinte colocar uma altura aqui embaixo né beleza vamos colocar o seguinte vamos começar a colocar o nome do a um nome gladiador e coloca a dm apertando ele você vai perceber vai prestar os comandos que você vai ser obrigado a utilizar para acertar algumas coisas nesse caso não sei tá spawn no caso para o jogador entrar vamos quebrar vamos sentar o que vamos sentar aqui camarote também opa deixa eu ver sete beleza acertamos camarote agora vamos sentar a saída do evento vamos marcar saída a saída do evento foi marcada com gg sucesso beleza feito as configurações eu sou obrigado a mais a mais nada falar a verdade então praticamente esses são os eventos esses eventos vão começar tudo automaticamente então no caso você não precisa tá a mais época como eu faço para forçar bom vocês vão colocar a barra fosse start e vai começar a ver gladiador da mesma forma com que ele lembrando que você pode personalizar toda todos esses planos tá a tal e não vai deixar entrar no gladiador até que eu faça parte de um clã se eu não fazer parte de um clã ele não deixa entrar então né fazer o que eu vou ficar uma clã para entrar no gladiador porque não vai ficar meio mais chato falar a verdade então o pessoal como você tinha gostado desse vídeo como eu falei todos os planos que eu fiz aqui tutorial vai ficar na descrição tá é aproveitando também as únicas coisas desse vídeo que eu não fiz foi liberar o pvp aqui embaixo e liberar pvp nas arenas que eu acho que é meio desnecessário fazer vídeo ensinando a como liberar pvp né é só utilizar o machadinho do jedit né para liberar e por aí vai mas caso vocês queiram saber ainda peço para fazer um reboot desse vídeo tá o que é um reboot eu vou regravar novamente tá mas com outro nome específico e vou deixar na descrição e com esse reboot que eu vou fazer ele ficar mais um ele vai ficar um pouco mais longo onde eu vou ensinar realmente a desproteger a área liberar pvp aí sentar algumas coisinhas nova beleza então como eu falei agora você do outro lado gostou desse vídeo deixa o like se inscreva no canal lembrando que o canal zapcraft quase todo dia tem vídeo aqui no canal então pessoal eu vou terminar o vídeo por aqui também gostado compra lá na premium rocha e até mais tchau e aí e aí e aí e aí